Música 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 Galera, seguinte Já teve acontecimento Aí No Motor Show do Rioes Bois Um dois dias aí antes Eu tinha quebrado A roda Da moto A roda traseira tinha quebrado Aí eu fui Comprar uma desse dia Mas só que mesmo assim Eu fui ainda pro motoshow A moto do meu irmão Que ele me emprestou Aí eu fiquei sem postar Aí Tive que voltar Fazendo os cursos aí Aí Eu tive que escolher Ou focava no canal Pra postar todo dia Ou ficava Estudando Aí eu preferi Estudar né Porque Sem estudo Não vai pra frente Youtube não monetiza Fazendo vídeo E a polícia dele Mas só que eu não uso Dá o celular Eu tenho uma câmera Descapacete Aqui ó Mostra eles aí Tá vendo Tá reclamando que eu filmava só Só o tanho Ah mas como que eu vou filmar O povo tá vendo É a visão minha Que eu tenho Aí ó A câmera fica grudada no capacete Aí ela Quando eu tô no grau Ela fica pra baixo Que é onde que eu tô olhando Mas você me deixou Me dá um exemplo Aí ó Ela vai ficar filmando É que eu tô olhando Ela não vai filmar Pra cima Ela vai filmar só Que eu tô olhando Filmar assim de lado Só se eu parar Como eu vou começar a fazer Nos eventos Eu vou começar A parar e filmar a galera Eu brinco só um pouquinho Com a minha visão Ou entrego pra algum amigo meu Aí fico Aí fica filmando Também tem Tem muitos dias que eu não treino Que eu tô tirando a carteira também Galera é o seguinte Eu fiz um acordo com o amigo meu Eu vou fazer um banco personalizado Só pro L Essa moto aqui eu vou preparar Porque eu comprei outro tanque Aí eu vou pegar esse tanque aqui Que já é amassado Só amassa Esse aqui ó Já foi Já tem muito defeito nele Aí eu vou pegar esse tanque Vou pegar esse tanque Vou amassar ele Esquentar Vou amassar pra fazer cadeirinha Essa moto eu vou preparar ela E o banco vai ser preparado Eu vou filmar o passo a passo aí pra vocês Quando a gente estiver fazendo isso Será que ontem foi verdade Eu vou entregar o banco Foi só um sonho talvez Só que foi tão real Hoje ou amanhã Pra já começar a fazer isso Eu vou filmar lá pra vocês Passar a passo que já fazei Mais dois juntos na banheira De hidromassagem Olha eu pro lado Então vejo só o travesseiro Chego mais perto Então percebo Que ainda tem seu cheiro Eu e minha lucidez E essa garrafa de vinho no chão Me perguntando sem resposta Qual a sua intenção Sei lá vai saber Mas você me deixou no seu corpo Agora é o que eu vou fazer agora Se for um sonho Eu vou dormir Só pra te pedir Isso aqui ó Eu saio do banco Vou com o pé na alta Mas isso aqui é fácil E aquele salve pro amigo Tchê Tchê do Grau Tchê Tchê O Aligone Tinha pedido pra mandar um salve Aí eu tô mandando um salve aí pra ele Salve salve galera Aquela cortadinha de levo Do cara né É isso galera E essas lembranças E eu e minha lucidez E essa garrafa de vinho no chão Me perguntando sem resposta Qual a sua intenção Sei lá vai saber Mas você me deixou no sufoco Se for um sonho Eu vou dormir Só pra te ver depois E hoje quando eu acordei Eu percebi Que você tinha ido embora E eu sozinho aqui Pra onde foi eu não sei Não entendi Foi apenas uma noite E eu fiquei assim E hoje quando eu acordei Eu percebi Que você tinha ido embora E eu sozinho aqui Pra onde foi eu não sei Não entendi Foi apenas uma noite E eu fiquei assim E essa noite